Fala aí galera, eu sou o Batman e tô passando aqui pra dizer que você tem 5 segundos pra poder deixar o like nessa paródia. Ah, e você que não é inscrito aqui no canal, já corre, se inscreve e ativa o sininho, porque vai ter muita paródia e muita novidade legal também. E quem quiser ganhar um coraçãozinho do alto-falante, é só comentar esse emoji que tá passando aqui na tela. Mas lembrando que é só durante as 5 primeiras horas, então se você quiser ganhar um coração, corre e comenta agora. Agora chega de enrolação e vamos pra paródia. Oi Mulher Maravilha, não, tá ótimo, daqui a 5 minutos eu te encontro lá. Tá bom, tô com saudade, tchau. Hoje eu encontro com a Mulher Maravilha, hoje eu encontro com ela. Hoje eu acabo com essa palhaçada, uma ideia que eu tô tendo. Eu tenho uma bala bem especial com uma surpresa dentro. E quem come ela, infelizmente, fica baixinho. Vira criança rapidinho. Ei, 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 Superman. Batman, o que que tá fazendo aqui? É, eu tava aqui, eu tava passando ali, eu tava ouvindo, e eu vi que você vai sair com a Mulher Maravilha, é isso mesmo? É, eu vou sair com ela agora, eu tô indo pra lá encontrar ela, inclusive. Pois é, Superman, eu vim aqui porque eu tô com pena de você, tu tá com mó bafão. Eu tô com bafo? É, pois é. Caramba, e agora? Eu não trouxe nenhuma bala. Mas calma, calma, não fica assim não. Eu tenho aqui uma bala muito especial, ó. Aqui, ó. Pode comer. E desde quando a gente virou amigo, Batman? Esquece isso, Superman. Come aí, cara, toma. Tá bom, só vou aceitar porque o meu histórico tá crítico. Obrigado, hein. Isso aí. É, é muito boa. Tamo junto. Valeu, Batman. Brigadão. Como é que eu vim parar aqui embaixo? Tu nada diminui, agora o que faço? Daqui a pouquinho é o meu encontro. Virei uma criança e eu nem sei como. Superman, como assim tu era alto, agora tá baixinho. Como que eu te abraço? Mulher maravilha, eu tô muito estranho. Virei uma criança nossa, que fofinho. Ai, que fofinho. Você tá fantasiado de Superman. Ficou muito linda a fantasia em você. Mulher maravilha, sou eu mesmo. Sou eu, Superman. Para de me enganar. Ficou muito fofo. Ficou igualzinho mesmo. Eu não sou fã dele, não. É eu, sou eu. É que o Batman, vê, ele me deu uma bala e eu diminuí. Ah, para de me enganar. Eu sei que você é um fã dele. Sou eu, eu juro, a gente ia sair hoje, lembra? Como assim? Você é o Superman? Mas o que aconteceu com você? Alequina, meu amor. Ainda bem que você chegou. O que foi? Olha só, eu tô nessa pose já faz um tempo. Ué, Alequina, para de palhaçada. Olha só. Eu não consigo. Olha só, menino. Eu achei uma Barbie aqui na porta de casa. Eu cheguei, ela tava ali. Coringa, me ajuda, cara. Isso aqui não é coisa tua, não? Essa boneca ali, não é? Não, eu nunca vi essa boneca. Olha só o cabelo dela, Alequina. Ai, Coringa. O que foi? Você não tá percebendo? Você puxou o cabelo dela e eu senti aqui também. É por isso, então... Será que é por isso que você tá nessa pose? Não sei. Olha, Alequina, você tá na mesma pose que ela. Será? Vamos tentar de novo. Eu vou puxar o cabelo dela aqui. Ai, Coringa. Não faz isso. Eu não tô acreditando. Não, não, isso não pode ser verdade. Bom, se for verdade, então tudo que eu fizer com a Barbie, você sente. Ai, não, Coringa. Não, 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 não. Pera aí. Vamos ver. A Barbie agora vai ficar em pé. Coringa, eu não tô acreditando. Alequina. Será que eu me transformei na Barbie? Ah, vamos só saber aqui. Pera aí. Eu vou abaixar os braços da Barbie. Eu não acredito nisso. Eu não tô acreditando nisso. Agora você tem um controle sobre mim. Não. Isso não é legal. A Barbie agora vai virar e vai vir na parede. Coringa, você não pode fazer isso comigo. A gente precisa testar. Vai. Não, Coringa, não. Olha só. A Barbie tá machucando. A Alequina. Tá machucando. É verdade mesmo. Então tudo que a Barbie sentir, você sente. Vamos, vamos aí. Galera, agora que eu já sei que a Alequina tá fazendo tudo que essa Barbie aqui fizer, eu tô com controle. Então agora a Barbie quer dançar. Não, Coringa. A Alequina. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, me desculpa. Olha só, você tá igualzinha a ela. Ai, Coringa, eu te odeio, Coringa. Tá bom, calma. Agora a Barbie vai andar e a Barbie, ela vai sentar na cadeira. Exatamente, Alequina. E sabe por quê? Porque eu vou fazer uma comidinha pra Barbie comer. Será que você vai querer comer também? Coringa, eu não estou com fome. Mas pera que a Barbie... Eu tô com fome. A Barbie tá com fome, ouviu? Galera, agora a Barbie tá com muita fome. Coringa, o que que é isso? Eu peguei mostarda pra ela. Mas eu não gosto de mostarda. Mas a Barbie gosta. Ah, não, não, não. Não quero comer isso, não. Hum, tá tão gostoso que ela falou. Ai, não, Coringa, você sabe que eu não gosto. E morreu. Nossa, Alequina, agora vocês duas estão igualzinhas. Olha só, até as bocas estão sujas de mostarda. Coringa, limpa isso agora. Calma, pelo menos vai ter uma parte boa agora. Sabe por quê? Por quê? Porque a Barbie disse que ela quer um docinho. Ah, não, que doce. Pera aí, a Barbie primeiro vai sentar igual você tá sentada. Ai, não acredito. Galera, e como eu falei, eu acho que agora a Barbie quer um docinho. Eu vou pegar essa Nutella. É o quê, Coringa? Não, eu me recuso a fazer isso. Você não vai fazer isso comigo, não. Calma, Alequina, só faz a mesma coisa. Até porque vocês são a mesma pessoa. Não, Coringa, por favor, eu não quero fazer isso. O que a Barbie tá fazendo? Ela tá enfiando a mão dela toda no pote de Nutella. E sabe o que vai acontecer agora? A Barbie vai levar até o rosto. Alequina, olha só. Vocês estão igualzinhas mesmo. Ai, Coringa, você me paga. Eu tô me divertindo muito nesse vídeo. Bom, agora eu não sei o que eu faço com essa Barbie. Joga ela no lixo, Coringa. Tá doida, Alequina? Ou você sabe, se eu pegar essa Barbie e jogar no lixo, você também vai. Ah, então bota ela pra eu tomar um banho, ver uma série, fazer alguma coisa. Ah, eu acho que eu vou levar a Barbie pra passear. Ah, então me limpa antes da gente sair. Ah, é verdade, né? A Barbie tá suja, gente. Tá, não vou ser tão cruel. Eu vou limpar esse rosto da Barbie. Tá bom. Galera, como eu não sou tão ruim, tá bom, tá? Eu tô aqui, ó, limpando o rosto da Barbie que tava todo sujo. Nossa, e tava até fedendo. Galera, agora estamos aqui na rua com a Barbie. Coringa, por que tem que ser na rua? Eu tô morrendo de vergonha. Que vergonha, o que, Alequina? O que a Barbie vai fazer agora? O que eu vou fazer? Ué, então, deixa eu pensar. Eu acho que eu vou levantar as mãos dela. Olha só, gente, que legal. Eu tô amando isso. Mais uma. E agora a Barbie vai começar a dançar. Coringa, eu não tô acreditando nisso. Para, eu tô morrendo de vergonha. Olha só, gente, como é que ela tá? Cabelo, 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 cabelo. Galera, olha só agora. A Barbie disse que quer andar de skate. Vai, Barbie. Não, Coringa, por favor. Vai, Barbie. Nossa, ela caiu bonzinha, Barbie. Galera, eu ouvi dizer que agora a Barbie quer rolar na grama. Olha só, gente. Para. Então, eu já tava quase desistindo. Já tava quase parando com essa ideia. Mas é que eu vi essa lixeira e eu acho que a Barbie, ela quer cheirar lixeira. Eu não quero cheirar nada. Olha só. Tá cheirando essa Barbie? Eu ouvi dizer que a Barbie agora quer se balançar aqui no balanço. Coringa, para esse balanço agora. Eu tenho medo. Para. Mas, Arlequina, parece que a Barbie, ela tá gostando. Para esse balanço, Coringa. Eu tenho medo. Tá indo muito alto. Galera, eu tava indo embora já, sabe? Eu já tinha desistido. Mas é que eu vi uma coisa aqui e eu acho que a Barbie vai querer fazer. Coringa, o que você vai fazer agora? Só vem. Eu ouvi dizer que a Barbie quer pular na areia. Não, Coringa, eu não quero pular na areia. Eu te odeio, Coringa. Acabou. Acabou essa brincadeira. Acabou. Bom, galera, e por hoje eu acho que já chega, né? Coloquei agora a Barbie para dormir e a Arlequina, consequentemente, também tá dormindo. Vou até falar baixo para não acordar ela que ela tá bem cansada de hoje. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Então, se você gostou, deixa muito like. Comenta aí embaixo o que você mais gostou, o que mais achou engraçado, né? Porque a Arlequina acabou virando a Barbie. E se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Beijão, fui! Caramba, eu acho que estão me seguindo. E minha herança tá toda aqui dentro. Eu preciso arrumar um lugar para esconder isso. Eu acho que aqui é um ótimo lugar. Vou deixar ele aqui. Dinheirinho, fica aqui que eu já volto para te buscar, tá? Nossa, mas eu tô cansado. Eu não tenho dinheiro para nada. O que eu faço para ganhar dinheiro? Coringa! Ei, Coringa! Tem alguém me chamando? Eu tô aqui, ó. Aonde? Aqui embaixo. Vem cá. Esse som tá vindo dessa mala. Vem aqui, Coringa. Gente, quem deixou essa caixa aqui no meio do nada? É uma mala, tá bem pesada. Será que eu devo abrir? Sim, Coringa. Abre para você ver o que tem dentro. Bom, já que tá falando. Eu não acredito. Tá cheio de ouro aqui dentro. Eu tô rico. Gente, que barulho é esse que cozinhou lá fora? Será que alguém veio me cobrar? Caramba, eu vou lá ver. Coringa, que carro é esse? Meu amor, a sorte mudou. Tamo rico, Arnequina. Olha só o que eu comprei pra gente. Como assim, tamo rico, Coringa? Tu tem que ver, amor. Coringa, mas como assim? Eu não tô entendendo nada. Não pergunta. Depois eu te explico, ó. Telefone pra você, pras crianças, computador pra eles estudarem. Ainda tem mais coisa. Pera aí que eu vou escutar aqui. Porque o carro é muito grande. Olha as bolsas que você queria, amor. Coringa, eu amo essas bolsas. Eu sei. E esse tênis aqui que você queria também, ó. Coringa, esse tênis é caríssimo. Eu sei que o melhor. Olha essa mala cheia de dinheiro, Arnequina. Por que foi que você arrumou isso, Coringa? Vamos entrar pra eu te explicar. Vai, Coringa, agora me fala. Onde você achou esse dinheiro? Amor, eu juro, eu vou falar até baixo. Porque parece uma coisa sobrenatural. Eu tava andando na rua reclamando. Reclamando como sempre que eu tô reclamando. Que a gente não tem dinheiro, que eu sou pobre. Do nada eu ouvi. Eu ouvi, juro. Parecia coisa divina. A maleta me chamando cheia de dinheiro. Era pra gente, era pra gente. Te chamando, Coringa? Ai, até parece que eu vou acreditar nisso. Juro, juro pra você. Tava me chamando, Coringa, Coringa. Quando eu olhei, uma mala cheia de dinheiro. Deve ter alguém atrás dessa maleta e vai vir atrás da gente. Eu não quero nem saber. Mas, Arlequina, se tava na rua julgado, quem estaria atrás dessa mala? Por favor, quem encontrar minha maleta, devolver. Estou com uma recompensa de um milhão de reais. Estamos aqui agora com o Sr. Josivaldo, que diz ter perdido sua maleta com a sua herança, né, Sr. Josivaldo? Tava todo o meu dinheiro aí. Tá vendo aí, Coringa? Eu te falei, ó. Olha aí o dono da mala. Foi próximo da pracinha. Isso, foi perto da pracinha ali. Isso, então quem encontrar a maleta dele, por favor, devolver pra gente, tá bom? Coringa, olha lá. Estão dando recompensa de um milhão de reais pra quem devolver a mala. Vai devolver, Coringa. Como, Arlequina? Por que, Coringa? Eu não sei se você lembra, mas você tá segurando um montão de coisa a cara que eu comprei. O carro eu paguei à vista aí com esse dinheiro aqui. Você gastou o dinheiro todo? Todo não. Eu gastei mais do que a metade. Coringa, você vai dar o seu jeito pra devolver esse dinheiro. Eu não quero ser presa. Pode ir lá devolver. Caraca, ainda tem a chance de ganhar um milhão. Como é que eu vou fazer isso? Se eu já ganho... Ah, Arlequina, pode deixar que eu já sei. Eu vou lá agora devolver essa mala. Isso mesmo, Coringa. E não demora, tá? Aqui, ó, pode devolver essas coisas também. Não, 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 não. Pode ficar, pode ficar, pode ficar com isso. Eu comprei. Eu não vou fazer essa vergonha pra você, não. Eu te dei esse, agora eu vou lá resolver. Opa, seu Josivaldo. Isso. Foi o senhor que perdeu essa maleta na reportagem, né? Foi, foi eu mesmo. Então, eu encontrei, eu vi, fiquei como ouvido. Eu falei, eu tenho que entregar esse dinheiro que não é meu. Tá aqui, ó. Como é que eu faço pra pegar a recompensa de um milhão? Essa mala tá muito leve. Não tá, não. Tá sim. Eu vou abrir pra ver o dinheiro. Não, não precisa abrir. Tá do jeitinho que eu achei. Não, eu vou abrir sim. Seu Josivaldo, primeiro faz o pagamento do milhão. Não, não, não. Não precisa abrir não, seu Josivaldo. Mas não tem nada. Você roubou todo o meu dinheiro. Eu não roubei, não fiz isso não. Foi, fiz sim. Não, tava assim. Eu vou te pegar. Então, vocês já sabem o que tem que fazer, né? Encontrem o Miran e me tragam ele. Vão! E agora o que eu vou fazer? Estou preso aqui, nem posso me mexer. Como as pessoas eu vou proteger? Preciso fugir esse vilão D.T. Agora a cidade é toda minha. Passa tudo aí, velhinha. Cadê o Miran e ele não vem mais, minha filha. Passa tudo, tia. Passa tudo, tia. Ah, mandou me prender. Consegui me soltar. Nem tente correr porque eu vou te alcançar. Eu sou o mais forte que doença ganhar. Agora tá preso e pode chorar. E se você gostou dessa paródia, deixe seu like. Se inscreve no canal que estamos rumo a 3 milhões de inscritos. Fui! Agora finalmente vou colocar meu plano em ação. Fabriquei diversas bombas e agora é só implantar nesses ursinhos. Vamos começar com esse aqui. Pronto. O primeiro ursinho bomba está montado. Minha primeira obra de arte. Venham, venham. Ursinhos de graça. Podem vir. Peguem comigo. É isso mesmo, pessoal. Ursinhos de graça. Toma aqui, ó. Caraca, Miran, olha aquilo ali. Que coisa estranha. O que é aquilo, cara? Ursinhos de graça? Ô, Miran, isso é sério. Aquele cara tá dando urso de graça, então vamos lá pegar. Vou dar pra mulher maravilha, ela vai adorar. Nem tenho namorada pra presentear. Miranha, não fica triste? Vamos lá pegar. O que importa é que o urso eu vou ganhar. Irmoço é verdade e tem ursinho de graça. Acabou e agora só amanhã tem mais. Eu não dou sorte e todo mundo ganhou. Então vamos embora, deixe isso pra lá. Meninos, esperem. Eu vou lá pra vocês. Vou arrumar. Triste, não precisa ficar. Olha aí, Miranha. Ganhamos o ursinho de graça. Agora eu tô feliz pra caraca. Meninos, eu já volto com o ursinho de vocês. Caramba, apareceu mais dois idiotas lá fora. Ainda bem que eu tinha mais dois ursinhos explosivos aqui. Meus dois últimos ursinhos explosivos agora tem donos. Ei, meninos, aqui o ursinho de vocês. Tchau. Falei, Miranha, que a gente ia conseguir o ursinho. Olha, eu acho que o meu faz até barulho, ó. Te amo. Que isso, o meu também deve fazer barulho. Não tá fazendo barulho, não. Ih, eu mereço que o teu tá ruim, cara. Que isso. Tem que fazer barulho, ó. O meu faz. Não é possível que ele me dê um ruim, cara. Vai lá e pede pra ele trocar, ele te deu um ruim, cara. Vou ter que ir lá falar com ele. Vai lá, enquanto tu vai lá. Ai, Mulher Maravilha tá vindo ali. Eu vou entregar o dela, vai lá, vai lá. Já volto, já. Oi, Mulher Maravilha, tá fazendo o que por aqui sozinha, perdida? Oi, Batman, eu tô aqui dando um passeio. Mulher Maravilha, bem que eu tenho um presente pra você. Presente? O que você trouxe pra mim? Um ursinho que você tanto gosta. Eu amei o seu presente, Batman. Ele é muito fofinho. Ah, que bom. Licença, licença. Alguém? Ih, ainda bem que eu segui aquele cara que tá cheio de ursinho. Nem quero mais esse, vou escolher algum pra mim. Nossa, que lugar estranho é esse? Pensei que era aqui que ele fazia os ursinhos. Mas o que é isso? É uma bomba. Tem um temporizador. Tem muito pouco tempo. O que é isso? Falando dos ursinhos? Agora eu entendi tudo. Esse cara botou bomba dentro dos ursinhos. Eu preciso avisar todo mundo. Esse vilão é maluco, com o mundo ele quer acabar. Preciso resolver isso, Batman, vou avisar. Tomara que dê tempo, porque senão ferrou. Tô indo correndo, vou salvar todo mundo. Mulher Maravilha, me dá esse ursinho rápido. Não, Mera, eu não vou te dar meu ursinho não. O Batman que me deu os presentes. É, Mera, tá ficando maluca? Acabei de dar esse ursinho aqui de presente pra ela. Pra quem tu quer? Não pergunta, me dá logo. Cadê teu ursinho? Tu também não ganhou. Deixa de ser egoísta, vai pegar o teu. É muito perigoso, me dá logo, rápido. Ô, Mera, vai embora, cara. Vai pegar o teu, vai brincar pra lá, sai. Batman, você não tá entendendo. Me dá logo, esse ursinho é perigoso. Ele nos enganou, solta esse ursinho. Tá cheio de bomba, vai explodir rapidinho. Mas acabei de ganhar, é meu. Me dá isso aqui e corre. Ei, vocês dois, me dá esses ursinho. É pro seu bem, tô pedindo com carinho. Mas acabei de ganhar, é meu. Me dá isso aqui e corre. Caraca, Mulher Maravilha. O Homem-Aranha tava certo. Então tinha bomba mesmo.